Só salvinho né tropa, boa pra nós fio, vamos começar mais um atrasado né, eu acho que é o primeiro atrasado com a XJ6 Ouro E é a segunda vez que eu tento gravar, porque a primeira deu ruim meus parceiros, o primeiro ângulo da câmera bugou mano, o bagulho tava filmando muito próximo ao painel tá ligado As filmagens, tava assim ó, aí como é que posta, não dá né fio Realmente quem não segue a gente aí já dá aquela força, demorou? Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho pra jogar as notificação Já segue nós lá no Insta E marcha na boneca fio O roletão do homem E a branca e tem a preta Eita novinha baixinha, bonitinha A mãe da rabeta, olha essa aí Cê tá doido E olha só Oh, oh my God Oh, oh my God O que é isso? Vou pegar o retorno pra botar uma quebrada O que é isso? O filho da peste Tchau, retorno Eita, a betela na frente Se não me engano o retorno é aqui Rapaziada, comenta aí se você tava com saudade do atrasado meus parceiros É até um tempinho que a gente não traz O brother da Hornet Branca tá vindo Rapaziada, rapaziada, rapaziada Nossa senhora Nossa, meu Deus Achei que eu tinha perdido minha carteira, rapaziada Aí eu ia falar, pronto Pronto No último rolê que eu fui eu já perdi a bateria da GoPro Bateria reserva 300 pila a bateria da câmera, rapaziada Perdi o bagulho Agora eu achei que eu já perdi na carteira Ai, fodeu, esqueça tudo É, fodeu, esqueça tudo Eita Vamos buscar as Hornets É, fodeu, esqueça tudo Olha o Audi, olha o Audi Eita, isso que é atrasado de julho Tchau, manatão O celular tá voando Tchau, manatão O que é isso? 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 O que é isso?